E aí galera, tudo bem com vocês? Oi gente, tem que pré-reagir meus amigos Faker provando porque é o melhor da história Mundial da Zoeira Awards 2023 Caraca Do canal do Bronze Ogres, beleza Bronze Ogres, a gente já trouxe uma porrada de vídeo do canal dele Que vocês pedem bastante A gente já trouxe Já trouxe Eita, olha só a cabeça da pessoa Olha só Que horas são? 11h50 da manhã e ele tá pensando no que, né? A gente já trouxe Do Jux Mano, a gente já trouxe uma porrada E esse vocês estavam pedindo Em específico, falando que tá top Então espero que vocês gostem Por favor, gosta do conteúdo Deixa aquele like E comenta alguma coisa Porque daí o Youtube manda mais, nossa família vai crescer E a gente tá com uma ação, meus amigos A Sueli vai falar um pouco agora Ação do Natal Solidário, quem quiser participar Aí, meus amigos, você pode estar doando qualquer valor pelo QR Code que tá aqui na tela Ou também pelo link do Pix que tá aqui na descrição e também no comentário fixado Esse valor que tá sendo arrecadado a gente vai converter em marmitas E também alimentos não perecíveis para moradores de rua Tudo vai ser doado Então se você quiser contribuir Se quiser compartilhar a ação também já é de grande ajuda, tá bom? Muito obrigado mesmo, meus amigos E tamo junto Bora, meu amigo Você não vai pegar ele no 2 Se a gente vai matar o bagulho, o Glock A gente vai virar bem no 5 A gente vai virar bem no 5 A gente vai virar bem no 5 Olá, meus herdes Aqui estou, eu e eu Pra contar pra vocês como foi JDG vs T1 Pelas semifinais do Mundial Que já começou com a SKT vindo com um discurso para botar medo até no diabo Lula-sanse ou como eu pedo que você vai matar Que quer para você? Então não pode deixar a gente Que pra mim Que coisa bizarra Que coisa bizarra Fala Que coisa bizarra Inscreva Que coisa bizarra Tranquilidade Karate Lula-sanse Todo mundo O que é isso, mano? A coisa tá quebrada. Parece que é não no FIFA. Dentro de jogo, começamos com Zeus, apagando o fogo, do 369. Sai dos skits da LPL, então ela veio como a tua favorita ao longo do campeonato. Ai, ai, olhou, bate! A dificuldade aqui tá uma desgraça. E as duas equipes nem esperaram muito. E no Aralto, já partiram pra trocação sincera. Deve ser da JDG, mas deve ter batalha logo na sequência. Fica com a JDG, o Aralto, mas já estou na batalha, e utiliza, agora, ultimente, o Mardone. Entrada sensacional do Onar. Por todo tem eliminação. Jacque, eles já estão no pé. O Zeus vai ser punido. Nada diz. Ele consegue sair do limite. E já finaliza agora. Dois rebates, a volta do JDG. Agora eles vão caçando o 369. Tá com pouca vida, hein? O Night está com nada. O Missing também. Jacque, as do Flash, vem pra longe. Cuma! E o Sniper já caça o primeiro Dumble. Ah, beleza. Acabou, acabou. Acabou, 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 acabou. No dragão, a JDG caprichou no lixo. Para o Luiz só chegar, fazendo isso aí. Meu amigo, os caras não querem deixar de mais, velho. O Luiz já faz essa entrada agora. É garantido por ele roubar! Pelo amor de Deus, cara. Olha aqui, olha aqui. Você está tiltado, velho. No mid, o Ruler tentou disfarçar, mas ficou claro o uso de programas auxiliares. Muito livres pelo mapa também. E assim, não dá nem espaço pro Ruler jogar. Calha aí, script! Filho da p... Depois, as equipas esqueceram que o objetivo era o dragão e partiram pra aquilo que mais interessa. Queira dando pra cima do Ruler. Meu Deus! Oi? O Ruler foi pra jornada mística em cima do Queira, mas o Zeus estava por ali também. E aí, meu amigo, todo mundo vai pra cima dele. A eliminação pode ser em qualquer momento. Todo mundo pro foco. Teleport não é jogado agora. Vai tentar se juntar. O Queira, a onda no meio do caminho. 369 também encaixa. É muito dano. A JDG parece que achou a bola talha, mas olha o comeback da T1. O JDG agora aparece. O Knight também vem por ali. Consegue o flanco pra cima do Goomba, já garante a eliminação. O Faker tá descendo. Ele tem bastante mana, mas parece que não quer lutar. Ele já gastou ultimate. Vai causando dano, mas ele não vai fazer muita coisa por aqui. Meu Deus! Meu amigo do seu! Consegue o enraizamento! O Honor chegou! É simplesmente um! Todo mundo é muito bom nesse jogo. Parabéns! Na luta seguinte, o Velhaco nem tinha visão do Rumble e conseguiu mandar esse passinho. mais um no meio do caminho. E aí, Knight? Vai tentar sair com vida. A bomba de fumaça faz efeito. O saco é enterrado lá atrás. Escreve o teu mano. O que é isso? Chega ela. Tá pra ela chamando. No fim, a JDG veio como uma estratégia muito clara de deixar até um bater pra ver se uma hora eles cansavam. O problema é que a partida terminou antes disso. Nossa, que zica. O quê? Que zica. Que uma, que outra, que outra! Muito preocupe! Meu Deus! Cana seu time! Quar пожалуйста! Quique! 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 Tu minhas coisas! Sabiam o que queriam e o que eles querem É a vitória No jogo 2 Começamos com as equipes Adotando o meta do LoL das ruas E não perdendo tempo para iniciarem a linha Olha, tem um Toma ele vôlei, entrou Mas o Kera ficou exposto Só 3x9 Ele vai chegar primeiro Mas tem os erros logo atrás O Kera pode ser obrigado a gastar aquele flash Mas por enquanto ainda não Só foi o incendiar ticando O dano vai sendo trocado por ambos os lados Mas ninguém ainda gastou um feitiço de flash Somente por incendiar E vamos tentar nessa aproximação A confusão Olha a bubuca Do nível 1 Mas agora tem qualidade Porque vem chegando essa força toda pra cima É briga de facão sério no escuro Pegar pegou Quem ganhar ganhou No bot, Funicin mostrava que seu mental estava intacto E o medo não fazia parte dele Quem chega agora é o Ganavi pra acontecer Ele pode pegar um double kill Já levou o primeiro Vai tentar levar mais um Já gastou o flash E consegue o double dele Tá em shock, maluco Não fique em shock, não Na luta seguinte Foram tentar pegar o colete Que colocou sua palestra Pra funcionar E olha quem chega Queria, Gumbaius e Zeus Todo mundo pra flanquear O time inteiro Não pega ou não? Quer kite? Quer kite, você quer? Vou lá, vai nunca No bot Gastaram tudo no véio Que fez isso aí Mas o owner tava logo ali pra responder Chegou também o teleporte da jogada O lead vai receber o dano da torre Fake é vivo Nossa O saco do teu pai O saco do teu pai Eu já era challenger Aqui, véi Sai daqui Sui muitíssimo Caraca, mano Gastar seu flash Pra garantir o velório É capaz de entrar e comer Agora acerta Pra gira em cristal Na hora que precisava No meio da tribunche Vai Pelo menos eu escolhi meu corpo aqui O cara não vai saber Se eu morri ou não E a JDG Conseguiu garantir o barão Mas não esperava Que o faker Estivesse pronto Pra fazer a história E olha Que até um tá fazendo aqui Pra tentar entrar É garantir o barão É o que eles estão buscando Tirar esses poros Mas quem me eliminaram Olha o que ele O faker ainda levou em todo mundo Já tá doido essa porra É um cozinho No lead Os chineses Gastaram tudo Pra cima do faker E conseguiram Fazer estrago Tinha o mortal, né? Exatamente Tá ali fazendo dele E já vem a bola É a vez A JDG iniciar Já que a T1 acertou Eles acertam Já eliminou o faker Cana Viva e se eliminaram Vai tentar se aproximar Pra garantir essa eliminação Ele já consegue levar Ultimate lá atrás Tira o frente no Gumayuzi Vem agora o Aizamanga Vai tentar contestar Já cai agora Essa torre nozinha Na roda no meio A Uta vai ficando igualada Mas é por pouco tempo Porque agora Na vantagem que se estende Vem seus menores Saco de bosta Pau E a partida Podia já ter acabado Se não fosse pelo queria E suas flechas Matematicamente calculadas Eles vão agora Vem agora Fazer de cristal Nossa Nossa Mano Besdão Olha aí Eu ainda acho Que até um Cara não sei Um jogo Que Não sei No fim A SK Títulos Ainda tentava segurar Mas a JBG Não deixava barato E fazia a partida Terminar assim Mas até o Cana Vita conseguindo Três e meia nove Tancou Lá atrás O centro Tira fazer um milagre É agora ou nunca O match utiliza Agora o seu zônia Mas o dano Que volta na T1 É colossal Já veio com Preliminação E ressurreição Logo na sequência Mas até quando A T1 pode renascer Porque a JBG Vai derrubando Nasce Volta Caia Bate São três Quatro Na sequência E acabou JDG Que vem pra Empatar a série No jogo Três Vimos que a JBG Estudou muito bem Os times do Brasil E conseguiram Reproduzir nossos Dives Com total Perfeição Ele vem pro nível 1 Do outro lado Que revezamento Diado Que que é isso Caralho O que é isso Caralho Poderia ter garantido A subada Se não fosse Por essa flecha Então essa jogada De double kill E aqui embaixo Defeituosa Tortona Pra esquerda A jogada Ainda continuou Com os times Proporcionando Uma balança Generalizada No aralto É eu demais Deu uma flecha Fuado Enquanto que já tem Batalha aqui Pra cima do fake E vai ser eliminado No momento que acontece O cana vive Pra iniciação primária 369 Acaba caindo também É um pra cada lado E agora Quem vai levar melhor A J3 vem chegando Agora complementa Também o Bicin Se apresenta por ali Pra garantir a liberação Mas é o cana vive Que vai embora E a T1 vai conseguir Não dar esse combate O Unar Com nada de vida A Bicin contesta É um festival De eliminação E o Knight Sobrevive No limite Já vem agora O tirante Não quer É feio É estranho Mas é eu No dragão O Unar E o Faker Entraram na luta De forma sincronizada E conseguiram Fazer isso aí E a vida Da JDG Tava tão difícil Que nem apelando Pra sujeira Eles conseguiram algo Já restaura uma parte Do seu poder E o Solquente elogiou Sou trouxa Porra deus Medina Olha o cana vive Pra tentar o milagre dele Vai ser o nome Será que vai dar Será que dá Será que dá É garantido Pelo Olha o macaco A Luta ainda continuou Com a SK Títulos Investindo pesado Em deixar a partida Mais equilibrada Vai fazendo a Coreia gritar Acreditar mais uma vez Que dá pra chegar na final Que dá pra levar o título A D1 Vai atropelando A JDG Eu e tu Nós não pode fazer merda Já tem quem faça merda Demais no time Já mano Tá sobrando A gente fazendo merda Já o Messi Tava afim De honrar o nick dele E antes de qualquer luta começar Ele já tava ausente Olha o Messi Tá morto Vamos ver Vai na hora Vai conseguindo sair Mesmo com três Deixando o inimigo Retirado agora Ultimente Porque eles querem Buscar lá embaixo Tá perdidinho Na porradaria No mid O Gumba Se fingiu Estar em um posicionamento Duvidoso Apenas pra mostrar Seus reflexos Menos vão potencializando Ali essa força Mentira É o gênio Da movimentação E a partida Estava ficando difícil Pra ter um Até o fake Mostrar Porque ele é O verdadeiro gold Mas tenta buscar O knight foi visto Já pelo lateral Mas dessa vez é difícil Eita Que pega Aço Do decreto Do imperador E quando o imperador Decreta Você obedece Um Dois Três Giro pro avote Até um Tá de volta E tudo isso Com ele O imperador Do legal Play Gente chegou O segundo Muda tudo E é sempre na mão dele De quem decide Todos os caminhos Tá com a fake É Vitória T1 No jogo 4 Começamos com o queria Honrando a tropa Do pau médio Nos fazendo uma homenagem Com seu portal Retinagem com ele Apareceu Eita Peruzinho No dragão A play parecia boa Para a T1 Mas a JDG Chegou motivada Para cobrar Não tem nível 6 Subiu primeiro A JDG Mas o que Ele é sacanagem De bom Meu amigo É for expandir a jogada Mas tem logo na sequência Também Mas do outro lado É um por um Mas quem abre o placar É a T1 Vem cá Vem cá Vem cá Tô indo Vem cá T1 Ai ai Mas também tem Vestedição pra cima dele Deu Mais notícia Ai da O que Mais vazinho Nossa No nível O canave Parecia estar tolando Mas na verdade Estava apenas abusando Da passiva recebida Por nascer coreano Já o dragão Estava nas mãos da JDG Até a T1 Aparecer Pra deixar os chineses Em choque O dragão Enquanto queria Toma você Estando Vai pegar Como ele já fez Anteriormente Roubou Dragão roubado Ponto de alma Aqui pra T1 Pode custar caro Mas ele consegue sair Mais uma vez agora Que a Nui Pode ser eliminado Absorve muito dano O Faker Vai buscar O Zeus logo atrás Querem a panada de vida O Uler também Que a Nui Já é eliminado Olha o que vai fazendo Agora a equipe Vai ter um 369 Vai tentar buscar Enquanto que o Faker Já consegue double kill E o Uler sobrevive É um milagre É incrível Ai caralho No fim Enquanto o Canavi Que pegava de um lado O Uler tentava salvar O outro Mas acabou indo parar Dentro do bolso do Bumba Que fez a partida Terminar assim Um objetivo E ele vai pra cima Gastou o flash Beleza Gastou o flash Porque o Canavi Foi pra cima dele Mas aqui preço Aqui preço Canavi Já é eliminado O fim de jogo Se aproxima O que ele é eliminado Vai tentar fazer O milagre Pra ali o Uler Mas acaba sendo Puxado pelo Vé A ciência da T1 Acaba com o milagre E a JNG E vai acabando Com o jogo também O destino é um só É a final A T1 Vai escrevendo Seu nome Em casa Pela primeira vez O Faker Vai pra final E a JNG Que entrou Favorita Vai voltar pra casa A T1 A T1 A T1 Está de novo Caraca Caraca Eu não gostei Muito bom Meus amigos Só me responde uma coisa Então ele é tipo O mestre do futebol Então Ele é o mestre do futebol Mas eu não sabia Disse que ele tinha perdido E aquela transição ali Dele chorando E depois Mano Dele sentado Sentado ali Daquele jeito Outra coisa Meus amigos Se tiver Algum vídeo Contando a história Dele Desde o começo Ele é bacana Para a gente poder Estar conhecendo mais Dele O jogador Da hora Gostei Muito bom A gente começar a jogar Meus amigos Porque vai ser Uma comédia brasileira Da porra Porque Velho Essas flechas Nossa A gente vai De vez mandar O oponente na frente A gente vai mandar Pra trás O negócio vai ser louco Bom demais Que vídeo top Gostei Comentem se vocês Acompanharem O mundial Ou não Deixa aí Que a gente quer saber Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo